E teve babado no São João da Thay, vê que eu vou te contar todos os detalhes agora, tá? Pega pipoca, porque tá babado. Olha só, o influenciador Francisco Garcia, também conhecido como Nico nas redes sociais, chocou os seguidores quando criticou muito fortemente a organização do São João da Thay. Na quarta-feira, ele publicou uma série de imagens nas redes sociais, detonando a maneira que o evento da Thay Nara hoje tratou os influenciadores maranhenses que foram convidados. Ele depois ainda fez vídeos explicando como o lance aconteceu. Olha só. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. A anfitriã da festa, a Thay Nara, nos convidou, eu e papai, pra vir pro evento, né? E aí, inclusive, tem até áudios dela pedindo pra gente gravar vídeos, confirmando a presença e tal. Então, a gente acreditou, né, que nós seríamos convidados do evento. Ou seja, participaríamos de tudo que houvesse, né, relacionado ao São João da Thay. Eu vou até mostrar o áudio da Thay Nara. E aí, meu pai passou por uma cirurgia, não deu pra ele vir pro evento, mas eu vim com a minha mãe. Até então, a gente seríamos convidados. Ao chegar em São Luís, a gente ficou sabendo de um jantar. E aí, a gente não recebeu nenhuma mensagem, né, de que a gente iria participar desse jantar ou não. E aí, os seguidores perguntaram pra mim, Francisco, por que que tu não foi pro jantar dos convidados? Tá aí o áudio da Thay Nara dizendo que nós somos convidados. E aí, eu disse, a gente não foi convidado pela produção dela. Foi isso que eu disse. E aí, chegando no evento hoje com a minha mãe, a gente estava atendendo os seguidores, quando uma produtora dela, a Marcela, chega muito alterada. Ah, você estava falando mal do evento, por que que você estava falando mal? Aí, eu disse, não, Marcela, a gente só não sabia da programação do jantar. Sabe o que que ela me disse na frente da minha mãe e de diversos seguidores pra todo mundo ouvir? Ela disse, é porque eu não te avisei do jantar, porque o jantar não era pra você. Porque se eu te chamar, que você é do Maranhão, eu tenho que chamar todas as outras pessoas que são do Maranhão. E eu tenho que alimentar 500 pessoas. Gente, na hora, eu fiquei, assim, com vontade de ir embora, desanimado, da humilhação que ela fez, sabe? De falar assim, o jantar não é pra você. Se eu tiver que te chamar, eu vou ter que chamar todo mundo do Maranhão. Quer dizer, então, que o evento é só pra quem é de fora do estado? Eu não entendi essa colocação dela. Aí, na mesma da hora, eu fiquei super chateado e mandei essa mensagem aqui no Ati. Então, assim, eu quero deixar registrado pra vocês. Não tem nada a ver com a Tainara. Pelo contrário, ela nos tratou super bem, mas muito mal assessorada. A pessoa altamente grossa, a Marcela. Eu não tenho que fazer charme. Babado, né? Bom, daí, na terça-feira, a GK concedeu mais uma entrevista ao Atarde à Sua da Rede TV e fez as pazes com a Sônia Abrão. No São João da Thai, ela recebeu a equipe do programa e conversou pacificamente com o Bruno Tálamo, o mesmo repórter que ela abandonou durante uma entrevista por ódio da Sônia Abrão, aquela coisa toda. Encontrei com a GK e, dessa vez, foi diferente. Ela me viu de longe e já abriu um sorriso. Senti uma abertura maior pra chegar e me aproximei dela. Nos abraçamos, fizemos as pazes. Ela falou que tá tudo zerado. Levantou a bandeira branca, disse o jornalista, pra coluna da Fábio Oliveira do in-off. Ela, inclusive, a GK, mandou um recado especial pra Sônia Abrão. Mas isso só vai ao ar durante o programa. Ela mandou um recado pra Sônia, que não posso adiantar agora. Essa é a GK, que eu gosto de ver na internet. Não aquela que arrancou o microfone da minha mão. Essa é a GK que a gente gosta. Nas redes sociais, o vídeo, desse momento, viralizou. Ele ainda reforçou que, apesar disso, ela ainda corre o risco de voltar a ser criticada pela Sônia. Eu concordei com ela sobre deixar a briga de lado e falei que o programa tá sempre à disposição dela e que, inclusive, isso não a livra de uma possível nova geladeira e também de um novo tapete vermelho. Babado. Ainda nos perrengues, nos babados, na diversão do São João da Thay, na madrugada de quarta-feira, a vice-campeã do BBB21, Camila de Lucas, foi às redes sociais pra relatar um perrengue que viveu durante o São João da Thay. Ela passou mal e precisou da ajuda das amigas ex-BBBs pra se recuperar. Sem revelar o motivo do mal-estar, ela falou que vomitou durante o evento e foi socorrida pela Bianca, pela Viih Tube e pela Gabi Martins. E eu que vomitei no São João da Thay e, do nada, a Bianca veio retocar minha maquiagem, Viih Tube me deu remédio e Gabi Martins colocando água gelada no meu pescoço. Ao mesmo tempo, é sobre isso. Nos comentários, uma blogueira contou também que fez parte da equipe. Mulher, só porque eu sou blogueira local, não sou valorizada, eu te dei minha carreira. Melhoras, meu amor. Chegaram a publicar nas redes sociais que seria uma blogueira maranhense, mas não é, gente. Ela é carioquíssima. É a dona blogueira de baixa renda. A Camila de Lucas, então, demonstrou que não lembrou muito bem do que aconteceu. Mulher, sério, eu não vi um homem que levou pra mim da produção. Apesar dessa situação pra lá desagradável, parece que não foi nada demais. Será que foi cachaça dos mais? Bom, eu tô de olho. Acha que terminou? É claro que não, meu anjo, porque o babado seguiu rendendo. Como é de costume, os influenciadores vão conhecer os lençóis maranhenses depois do São João da Thay. E uma pessoa reclamou. Uma chegou a dizer, estou dentro de uma van indo para os lençóis maranhenses. Alguém achou de bom tom trazer uma caixa de som e colocá-la no último volume. Em dado momento, começa a tocar uma música que a letra era Você chupa meu picolé que eu chupo o seu? Após tocar essa obra-prima do MPB, o dono da caixa avisa a todos da van. Gente, vou tocar uma música nada a ver, mas eu gosto dela, me faz dormir. Era Marisa Monte, A Máxima, Parem de Fazer Gente Estúpida Famosa, Caiu Como Uma Luva. Climão. Inclusive, muitas pessoas comentaram sobre o clima aparente da festa entre os influenciadores, principalmente. Muitas pessoas falaram que acharam que as pessoas não fizeram tantos stories, não apareceram tanto, que chegaram cedo em casa. Muita gente comentou aí que achou um clima talvez um pouquinho esquisito. E você, o que achou? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Pois muito que bem. Lembra que a GQ conversou com o pessoal? Então, minha gente, eu tô de olho e já te trago o que aconteceu. Na tarde da quarta-feira ontem, a Sônia Abrão se posicionou sobre o pedido de desculpas que a GQ fez no barraco entre as duas, tá? Que foi depois do comentário que a Sônia Abrão fez, que criticou a GQ, que ela não gostou. Daí, encontrou ela lá no aniversário da Simária de 40 anos. Ela ficou furiosa, aquela coisa toda? Pois então, minha gente. Daí, a Sônia Abrão falou o seguinte. Você falou, eu não briguei com você, briguei com a Sônia. Mas quem tava ali naquele momento era o Bruno. Então, sou bom pra ele também. E de uma forma que não foi legal. Legal o seu pedido de desculpas. Se é assim, vamos ser felizes e deixa o resto pra lá. Terranço cansa muito a gente. Vamos começar de novo. Em seguida, a dona Sônia Abrão aproveitou pra elogiar uma atitude da GQ, que doou uma grande quantia pra caridade. E também parabéns por ter doado mais 100 mil reais pra casa da Tainara. Porque, na verdade, esse São João da Tainara hoje, o São João da Thai, é beneficente. E ela não fica com um tostão. Ela manda tudo pra Unicef, né? Porque a GQ doou mais de 100 mil reais pra essa causa da Tainara. E é isso que a gente gosta. É isso que a gente defende. Então, de repente, veio mais uma ajuda aí da GQ. Isso mostra que ela está entendendo as coisas naquele sentido que a gente quis dizer. Tá tudo na paz. Por aqui passou, bateu e o vento levou. Pois muito que bem. Ficou tudo certo. E você, o que achou dessa história toda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. você já sabe, né? Todos os detalhes, tudo o que acontece no mundo dos famosos e nos principais realities. Eu tô aqui pra te contar tudo isso e muito mais. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho